Olá, é um efeito bem importante que a gente tem em resistências materiais, é o fenômeno de flambagem. Então, normalmente, elementos esbeltos, como colunas, tirantes, podem sofrer flambagem dependendo do tipo de carregamento, se as cargas forem de compressão nesses elementos. Para ilustrar isso, eu vou fazer um exemplo hoje que envolve esse desenho, esse esquema aqui. Esse sistema estrutural é basicamente composto por uma viga DG com comprimento L, com um carregamento aplicado, um carregamento distribuído conhecido, dado por Q0. Esse Q0 aqui é um carregamento em newton metro. E essa viga é suportada por três tirantes, por três elementos estruturais do tipo tirante, um tirante AB e um tirante BC, que são iguais, idênticos em geometria, e um tirante BD maior aqui. Todo o sistema estrutural, todos os elementos que formam o sistema estrutural, eles são do mesmo material, e eles têm propriedade, uma propriedade de GD à flexão, é EI, módulo da cidade multiplicado por um momento de inércia diária, e é uma propriedade conhecida. Em termos de geometria, a gente tem, então, o comprimento desses pontos daqui aqui em 2L, e aqui o ponto D está na metade, e esse comprimento, essa altura aqui, é meio L, que é o que a gente precisa, tá? Vai ter mais alguns ângulos, mais alguns detalhes que a gente vai tirar ao longo do problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagrama de cropo livre para calcular essas reações e tentar determinar se algum desses elementos aqui, desses tirantes, tem uma carga de compressão. Porque se tiver uma carga de compressão, ali vai ter flambagem, certo? O objetivo geral que eu tenho nesse exercício é determinar qual o máximo carregamento, qual a máxima carga distribuída, que é zero, eu posso aplicar nessa viga para que nenhum desses elementos estruturais sofra flambagem. Então, eu tenho que determinar qual é esse carga de carregamento crítico que a viga DG pode sofrer, certo? Para que nenhum elemento que compõe o sistema estrutural sofra flambagem. Então, a primeira parte do exercício é mais uma revisão do que vocês já fizeram em uma disciplina de mecânica geral ou em uma disciplina de estática em anos precedentes. Se você está com dúvida também para calcular, aqui eu vou usar bastante método dos nossos, eu vou usar cálculo de reações de apoio. Se você está com dúvida nessa parte, dá uma olhada na playlist do curso de estática com alguns exercícios que você consegue fazer aí. Então, vamos fazer primeiro um diagrama de corpo livre na viga DG. Na viga DG, a gente tem uma reação VD, que é a carga que eu tenho no tirante. Eu vou assumir que essa viga VD vai tracionar o tirante DB. Eu não sei se isso vai acontecer ou não, eu tenho que calcular as reações e ver o sinal para conferir. Tenho aqui uma reação agindo VG no pino G, que essa viga é suportada. E eu tenho a carga aplicada, o cargamento subido aplicado, que é representado como uma força concentrada igual à área desse carregamento, que é Q0L. Por que essa área é Q0L? Porque Q0, lembre que Q0 é dado por newton metro e L é o comprimento. Então, a área aqui é Q0L. Então, aqui tem uma distância L e aqui tem uma distância L. Dá para a gente calcular essas reações de apoio aqui sem grandes problemas. É um problema muito fácil. A gente pode fazer somatória de forças em Y e somatória de momentos em G. E com isso, a gente vai conseguir. Então, se você fizer esses cálculos, eu não vou detalhar aqui, porque isso aqui é bem básico, você já estudou isso aqui em mecânica geral. Dá para a gente perceber, então, que a reação VD vai ser igual a Q0L sobre 2 e a reação VG, Q0L sobre 2. E o que eu quero que você tenha em mente é que a reação VD dá positivo, que indica que o sentido que a gente arbitrou para VD estava correto. E se esse sentido estava correto, indica que o tirante DB está sendo tracionado. Se o tirante DB está sendo tracionado, a gente vai desconsiderar ele na hora de calcular flambagem. É um tirante, esse elemento estrutural não sofre flambagem. Então, quando eu aplico esse carregamento aqui, que é zero, o tirante DB é tracionado. Então, se ele é tracionado, ele não sofre flambagem. Basicamente isso. Bem, o nó B, eu vou fazer um diagrama de corpo livre nesse nó para colocar as reações que eu tenho no tirante AB, no tirante BC e no tirante BD. Lembrando que no tirante BD a gente já sabe que é uma força de tração dada por VD que está sendo aplicada nele. Então, vamos fazer esse desenho aqui. Vou colocar um eixo aqui X e um eixo aqui Y e eu vou detalhar o nó B. Então, no nó B, nós sabemos que o nó B está sendo tracionado com a força VD dada por Q0L sobre 2, que já é conhecida. Por que está sendo tracionado? Porque com essa reação VD aqui, essa reação VD puxa a viga para cima. Então, se ela puxa a viga para cima, ela traciona essa viga para cima, a reação pela terceira lei de Nielton tirante BD vai ser de tracionar o tirante e o tirante DB é tracionado, significa isso aqui. Vou desenhar aqui no canto. Eu tenho aqui D, eu tenho aqui BD. Então, se aqui está sendo tracionado por VD, aqui é tracionado VD e a gente sabe que se o elemento é tracionado, a reação que eu vou ter no nó também vai ser uma reação de tração. Também vai ser uma reação de tração. E eu tenho aqui também mais duas reações, que é a reação que eu tenho no nó B da força que está agindo no tirante AB e da força que está agindo no tirante BC, que eu vou escrever aqui. Então, eu vou escrever. São duas incógnitas, é um valor que eu não sei. Então, eu sei que tem aqui uma força FAB e uma força FBC. Importante dizer que você não sabe, a priori, os sentidos corretos dessas forças. Ou seja, você não sabe se essas forças estão sendo tracionadas ou comprimidas. Para eu escrever isso daqui, eu preciso saber a orientação que essa força está. Essa orientação é fácil, dá para a gente pegar desse ângulo θ aqui. Então, a gente sabe, dá para calcular esse ângulo θ porque a gente tem essa geometria. Aqui você tem um triângulo com uma distância aqui AB e uma altura aqui de meio L. Então, dá para a gente calcular seno, cosseno, tangente desse ângulo sem problema nenhum se a gente tiver necessidade. Também é importante a gente perceber o seguinte, a gente tem aqui um nó. O nó, lembrando da parte que você estudou métodos nós, quando a gente calculou treliças, você sabe que usando métodos nós, para cada nó você tem duas equações. Então, cada nó você pode ter duas incógnitas. Como é que eu tenho que fazer soma de forças em X e soma de forças em Y, dá para a gente perceber que eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas, que é o FAB e FBC. Quer dizer, dá para calcular todo mundo o que está acontecendo nesse nó B. E se eu sei tudo o que está acontecendo nesse nó B, eu vou saber calcular a reação no tirante AB, no tirante BC e saber se elas estão ou não forças de compressão. E se elas estão em forças de compressão, elas podem sofrer flambagem. Então, vamos calcular quem são essas reações, então. Então, vamos lá. Eu sei aqui que aqui tem um ângulo θ. Então, equações de equilíbrio que eu vou colocar. Primeiro, eu vou fazer soma de forças em X igual a zero. Então, soma de forças em X igual a zero. Em X, o que eu tenho agindo ali em X é só o FBC e o FAB. Então, dá para a gente perceber o seguinte, que se você fizer FAB cosθ menos FBC cosθ tem que dar zero. Daqui a gente conclui que FAB tem que ser igual a FBC. Então, se FAB tem que ser igual a FBC, a gente sabe que essas duas forças são iguais. O que era de se esperar também? Não vou dizer assim, era bem óbvio isso, porque dá uma olhada no desenho. Aqui é simétrico, tá? Aqui essa distância é L, essa distância também é L. Então, dá para a gente perceber que as forças no estilante AB e no estilante BC, elas devem ser iguais. Se elas são iguais, eu vou chamar elas de F, só para ter uma força de referência. E eu fiz um chute inicial porque elas estão de compressão. Agora, dá para a gente calcular essa força F em função dessa carga Q0, se a gente fizer a soma de forças em Y, que eu vou fazer agora. Y igual a zero, a gente vai perceber que FAB mais FBC, vou fazer a projeção da força FAB e FBC no eixo Y. Então, eu vou usar o seno de θ. Isso tem que ser igual, isso tem que se igualar com a tração no tirante BD, que é quem a tração no tirante BD? Q0, L... Dividido por 2. FBC é igual a FAB, que é igual a F, então isso aqui vai ser 2F. 2F seno θ. Eu preciso calcular o seno θ. Quem é o seno θ? Eu tenho um triângulo ali, dado por A e por B, e eu tenho aqui um ângulo θ, aqui eu tenho uma distância L, e aqui eu tenho uma distância de... meio L. Aqui eu tenho uma distância LAB. A distância LAB a gente pode obter pelo treino de Pitágoras. Então, a gente sabe que L² mais 1,5L² tem que ser igual a LAB ao quadrado. Daqui, nós vamos tirar que o LAB será igual... A gente tira que LAB vai ser igual a raiz de 5 sobre 2 multiplicado por L. Então, essa aqui é a distância LAB. Feita a distância LAB, é fácil a gente perceber que... Então, o seno de θ será cateto oposto, que é meio L, dividido pela hipotenusa, que é o LAB. Mas LAB é raiz de 5 sobre 2L. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou descobrir que seno de θ vai ser igual a 1 sobre raiz de 5. Seno θ é igual a 1 sobre raiz de 5. Sabendo que FAB é igual a FBC, que é igual a F, então eu sei que isso aqui dá 2F. Seno θ, nós calculamos, é 1 sobre raiz de 5, igual a Q0L sobre 2. Então, aqui a gente pode tirar quem é a carga F. Então, a carga F... Então, se a gente isolar aqui o F, nós encontramos que essa força F será raiz de 5, 4, Q0L. Raiz de 5 sobre 4, Q0L. Então, essa aqui é a carga F. O que é importante a gente perceber é que a carga F, o sinal, o sentido dela aqui, que nós arbitramos inicialmente para FAB e FBC, como sendo duas cargas de compressão, está correto porque o sinal deu positivo aqui. O que nos indica que, como eu falei, como eu desenhei aqui que elas estavam comprimindo, significa que os tirantes AB e BC sofrem compressão. Se esses tirantes sofrem compressão, eles podem sofrer flambagem. Então, nós sabemos que nesse sistema estrutural, AB e BC estão em compressão. Eu sei a carga de compressão que está agindo em função do carregamento Q0. Agora, o que eu preciso saber é qual a máxima carga Q0 que eu posso aplicar nessa viga, que eu posso carregar essa viga, para eu evitar que os tirantes AB e BC possam sofrer flambagem. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado. Na verdade, ele sofre compressão, significa necessariamente que esses tirantes podem sofrer flambagem. E qual a condição para sofrer flambagem? A condição é atingir a carga de oiler, atingir a carga crítica. Quem é a carga crítica? Bem, a carga crítica ou carga de oiler, nós já calculamos a carga de oiler ou a carga crítica, a gente sabe que essa carga crítica, esse F crítico, para sofrer flambagem, é igual à minha rigidez à flexão. Nesse caso, olhando aqui no desenho, a rigidez à flexão é EI, ela é igual para todos os elementos estruturais, estruturais, nós definimos isso, multiplicado por π², dividido pelo comprimento efetivo da viga. Cuidado, é o comprimento efetivo da viga, não é esse comprimento L que eu coloco aqui. LF é o comprimento efetivo do tirante que está sofrendo flambagem, que pode sofrer flambagem, do tirante que tem uma carga de compressão e pode sofrer flambagem. Então, tem que tomar bastante cuidado. a carga crítica que eu posso ter é isso aqui. Então, se 5 dividido por 4, Q0L, for igual a EIP², comprimento efetivo ao quadrado, dá para a gente calcular quem é esse Q0, qual o valor desse Q0 para ter flambagem, para ocorrer flambagem. E eu preciso saber quem é o comprimento efetivo. Quem é o comprimento efetivo? O comprimento efetivo desse caso não é L, não é meio L. O comprimento efetivo é a distância, o tamanho que eu tenho desse elemento LAB que nós já calculamos. Lembra que a gente calculou aqui, fazendo agora um pouquinho, o teorema de Pitágoras. a gente sabe que o comprimento LAB será a raiz de 5 sobre 2 multiplicado por L. Então, o comprimento efetivo eu sei que é o comprimento que eu tenho do tirante AB aqui no desenho. E eu sei que ele, se eu lhe elevar ao quadrado, lembrando que o comprimento que a gente já calculou usando o teorema de Pitágoras, e ele é dado por essa expressãozinha aqui, então, se eu pegar isso aqui, se eu pegar esse camarada e levar ao quadrado, a gente vai encontrar que isso aqui é 5 dividido por 4 multiplicado por L ao quadrado. Então, daqui, a gente tira facilmente que essa carga Q₀, se o Q₀ for igual a 4 EI, P quadrado dividido por L raiz de 5 L ao quadrado. Fazendo essas contas, nós encontramos que Q₀ é 16EI P quadrado dividido por 5 raiz de 5 L ao quadrado. O que significa isso? vamos interpretar, significa, basicamente, que isso aqui é o carregamento crítico que eu posso aplicar com segurança na viga DG. Se eu aplicar um Q₀ maior do que esse camarada crítico aqui, essa estrutura vai sofrer flambagem, ela vai entrar em estabilidade estrutural. Essa é a interpretação que eu tenho que fazer. Então, para a questão de segurança num projeto de uma estrutura de um sistema desse tipo, sabendo que o tirante AB e o tirante BC estão sofrendo força de compressão e a gente sabe o valor dessa força de compressão em função do carregamento que está sendo aplicado nessa viga DG, nós temos que tomar cuidado porque se eu colocar um carregamento muito elevado aqui, que seja maior do que essa expressão aqui, que essa aqui é a carga crítica, e essa carga crítica ela é calculada em função do material, da rigidez da flexão, que é uma propriedade do material, que é a mão da cidade, da geometria, da secção transversal, do comprimento que eu tenho do tirante, do comprimento que eu tenho ali de referência, e alguns números aqui que veio da geometria do meu problema. Então, se eu tiver uma carga, um carregamento distribuído aplicado na viga DG maior do que esse valor, você vai ter estabilidade estrutural e você pode ter um acidente, você pode ter um acidente. Então, esse exemplo é legal porque ele ilustra um pouco qual é essa ideia. Então, dá para usar muita coisa diferente, dessas técnicas para calcular a carga de óleo, para ver índices de esbeltez, para escolher modos da cidade ou mesmo o tipo de material, rigidez da flexão que você pode ter nos elementos, ou evitar, por exemplo, uma forma de você evitar ter flambagem no sistema estrutural é você evitar elementos que estão em compressão. Muitas vezes é difícil você evitar isso. Então, se você tiver uma estrutura treliçada, ou um pórtico, um sistema estrutural com vários elementos interconectados, tome cuidado porque algum desses elementos pode ter e pode sofrer ter carga de compressão e se esse elemento pode ter carga de compressão ele pode flambar e você tem que saber qual é a carga crítica ou qual é a carga de óleo para garantir a operação com segurança. Então, eu acho que todo mundo deve ter pegado as ideias principais desse exemplo. Estando na dúvida, vá lá no canal e assista a aula teórica dessa parte de flambagem, que a gente discutiu isso em detalhes. Pode consultar o material de apoio também que tem no site da disciplina. Aqui, eu usei um pouco também do método dos nós para calcular reações de apoio. Então, também te aconselho a dar uma olhada no canal do curso de estática onde tem alguns exemplos resolvidos sobre isso para você lembrar se você tiver na dúvida. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal também para acompanhar os outros vídeos e as outras aulas que estão aí na sequência. E é isso. Até a próxima. Nessa quarentena a gente faz aula em casa então a gente sempre tem a gente sempre tem visita. Agora ele está um pouco dormindo ele acabou dormindo no meio da aula mas ele fez muita bagunça durante a gravação. eu tentei tirar ao máximo os ruídos que ele fez ao longo da aula mas se aparecer algum barulho aí o culpado é esse camarada aqui, é o Sebastião. Também aprende um pouco de RM também, né Sebastião?